Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer um giz de cera com vocês diferente, você vai usar coisas que você tem em casa, é um giz de cera totalmente colorido, quando você pinta sai de várias cores, é muito legal, espero que gostem do vídeo, já deixem o like e se inscrevam no canal, tem um outro vídeo ensinando a fazer giz de cera comestível, vou deixar aqui nos cards pra vocês, vamos lá com o passo a passo. Bom, primeiro você vai precisar da ajuda de um adulto, porque você vai levar ao forno e no forno ele vai ficar aquecendo de 145 graus e vai ficar 10 minutos lá aquecendo pra depois você levar por 15 minutos lá pra ficar certo o giz, né, mas lembre-se, peça ajuda dos seus pais, de algum responsável pra não se machucar. Vai precisar de giz de cera, o que você tiver em casa, das cores que você preferir, vai precisar de uma forminha de gelo, não exatamente de gelo, daquela de plástico, essa daqui de silicone, porque essa aqui pode ir no micro-ondas, não, no forno, porque se você colocar aquela outra de plástico, de gelo, ela vai derreter lá no forno e não vai ser nada divertido, né? Aí aqui eu já piquei alguns, ó, como vocês podem ver, e vamos lá com o passo a passo. Bom, aqui como vocês viram, eu já piquei o nosso giz de cera, vocês escolhem as cores que preferirem, que vocês achem que vai ficar mais legal. Eu peguei essa forma aqui, ó, de pizza pra colocar embaixo pra proteger essa aqui. Aí quando você tiver picado o seu giz de cera, você vai colocar, só que, tipo assim, tem que ser só pela metade, não pode ser muito, assim, muito giz, né? Eu acho até que tá um pouquinho grande esse giz, né? Mas eu acho que vai ficar bem legal. Deixa eu ver aqui um que encaixe. Vai ficar bem legal esse passo a passo. Vai ficar muito divertido, né? Bom, gente, eu fiz esses aqui e agora eu vou levar pro forno por 15 minutos. Lembrando, ele já estava aquecendo, até fez o barulhinho agora, ele tava aquecendo por 10 minutinhos, ele tava a 145 graus. E agora vamos levar por 15 minutos. Bom, agora ele já está lá dentro, ele vai ficar ali por mais ou menos 15 minutos, até ele ficar bom. Aí vamos deixar ali. Bom, gente, ficou assim, já tirei da forminha, eu fiz outras e ficou muito legal. Deixa eu mostrar aqui, ó, um desenho que eu fiz pra vocês. Não ficou muito bonito o desenho, mas ficou muito legal o efeito que o giz dá. Eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Já deixem o like, se inscrevam no canal, beijinhos com carinha e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa eu pegar aqui o giz, ó.